Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, tenho 20 anos, moro na cidade de Balneário, em Cão, na cidade de Santa Catarina. Bom rapaziada, hoje trazendo o segundo vídeo de sinuca aqui pro meu canal, rapaziada. E hoje, mano, vai ser o mini campeonato de sinuca que a gente vai fazer entre eu, meu irmão e meu primo, rapaziada. Vocês viram o primeiro vídeo aí de sinuca que eu trouxe pro canal, mano, jogando pela primeira vez em uma mesa de sinuca profissional, rapaziada. Isso mesmo, mano. E hoje a gente vai fazer o mini campeonato de sinuca entre nós três aqui, rapaziada. A gente tava discutindo aqui, antes aqui, como é que a gente ia fazer, mano, a gente entrou em um acordo, certo, rapaziada? E, mano, essa aqui, pra quem não me conhece, mano, pra quem tá chegando no canal agora, mano, essa aqui é a mesa profissional de sinuca do meu primo, rapaziada. Olha só, mano, o pai dele acabou dando uma informadinha aqui, mano, ficou zera, zera mesmo, rapaziada. Ficou top, ficou linda, mano. Vermelha com verde, mano, ficou, nossa, nervosa, moleque. Já tá aqui certinho aqui que a gente tava tirando também pro vídeo passado, moleque, nervoso. E aqui tá os meninão aqui, ó, daí. Certinho? Tranquilo? Daí, Vitor? Tranquilo? Esse aqui que é o dono da mesa de sinuca aí, moleque, ó. Obrigado pela satisfação de tá deixando nós gravar aqui, moleque. Como é que vai funcionar aqui o vídeo de hoje? Como é que é? A gente vai tirar um 2x1 entre nós três aqui. Tipo assim, ó, vamos supor, caiu eu e o Vitor, vai jogar eu e o Vitor primeiro. Tipo, ah, eu ganhei. Aí vai ser, tipo, eu vou jogar com o Guilherme, aí vai jogar eu e o Guilherme. Se o Guilherme ganhar de mim, ele é o ganhador, ele fica em primeiro lugar. Aí eu, como perdedor, vou jogar com o Vitor, que foi o perdedor, pra disputar o segundo e terceiro lugar. E o prêmio de segundo e terceiro lugar, ó, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar 400 reais. O que ficar em segundo lugar, vai ganhar, o segundo e terceiro lugar vai ganhar 300 reais, rapaziada. Totalizando aí mil reais em prêmios, rapaziada, certo? Então, o bagulho aqui é louco, filhote. Então, o vídeo de hoje é nervoso, rapaziada. Então, se você gosta de vídeo de sinuca, mano, tá gostando de vídeo de sinuca, já deixa o likezão aí, mano. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí, pra aquele amigo que gosta de sinuca aí, mano. Mano, vídeo de sinuca aí vai vir bastante vídeo de sinuca aí no canal, rapaziada. Se depender do nosso primo ali, ó, vai vir bastante vídeo, não vai? Bastante. Ah, isso aí, moleque. Nervoso, moleque. Então, vamos tirar o 2x1 aqui, então? Vamos tirar o 2x1, então. Então, vamos lá. 2x1... E o Vitor, ah, deu certinho, moleque. Não foi combinado, mano. Não foi combinado, mano. Pode dar o replay aí que não foi combinado, mano. Não teve corte, não teve nada, mano. Então, vai ser o 2x1, moleque. Boa sorte pra ti aí. E tu vai com um taco bem especial, né? Vamos, né? Né? Que eu já gravei aqui no canal. Mostra aí pra mim aí o taco aí. Já gravei um vídeo aqui no canal, rapaziada. Olha só, mano. Taco profissional de sinuca, rapaziada. Desmonta aí pra mim ver aí, pra galera ver aí, ó. Olha, ele desmonta, rapaziada. Um taco profissional de sinuca, ó. Ele parte no meio e vira dois tacos, rapaziada. Olha só. Ó, dois tacos, mano, ó. Tem uma paradinha aqui, rosquei aqui, mano, ó. O taco é zica da quebrada, não é o... É zica. Então, quer dizer que tu tá com uma vantagem em cima de mim, então. Tamo, tamo. Então tá, então eu quero ver. Ó, tá com uma vantagem em cima de mim, eu quero ver tu ganhar de mim também. Tamo. Beleza? Então demorou. Quer par ou ímpar para começar aqui? Ímpar. Ímpar. Eu quero par. 3 e já. Ah, deu ímpar, né? Deu par? Deu 3 mais 1 par. 3 mais 1, 4. Tu botou 3? Botei. Ah, então tá. Deu par? Então tá, então tu começa, né? Beleza. Então demorou, rapaziada. Deixa eu tirar a mota. Então beleza, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, mano. Ele vai dar o início aqui a partida aqui agora, que ele foi o que ganhou. E assim, rapaziada, a gente vai jogar aqui entre nós. E depois quando a gente tiver quase, tipo assim, ó, por duas ou três bolas, assim, no final, a gente volta com vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, rapaziada, beleza? Então ele vai dar o início aí, ó. Dá o início aí. Boa. Isso aí, rapaziada. Bom, ele deu o início aqui agora, mano. A gente vai ficar jogando aqui. E a hora que tiver eu ou ele por umas duas ou três bolas, a gente volta com vocês. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e você não gosta de vídeo muito longo. Beleza, rapaziada? Então até daqui a pouco mais, mano. Boa, rapaziada. Já se passarem um tempinho já. O meu primo tá pela última bola, que é a bola de número 10. E eu ainda falta uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis bolas pra mim ainda. Então o molequezinho é bom, mano. Então vai, agora é um vez dele. O molequezinho aí é bom, mano. Boa, boa. Nossa, é normal. Só vai, só vai. Boa, boa. Isso. Agora tá sem chesse. Vamos ver. Vamos ver. Grava bem aí. Vamos ver se vai jogar. Aí, ó. Tira a menorzinha que minha aí. Boa. Botar no meio? Não, fica aí. Aqui, né, irmão? Boa. É. Boa pra ele, né? Banda retinha. Ai, ai, ai. No meio. Ah, não. Muito bom. Quase. Bom? Que bom. Telefone, Bruno. Bate na cês e pega na cica. Já era. Ai. Ui. Ai. Cai bolão, cai bolão. Perdi. Ui, boa. Fiquei com medo de cair bolão. Tá viseira, tá viseira. Só bater fortão. Bate forte. Bate forte. Não cai bolão. Mas você bate reto, pelo menos. Bate reto, velho. Não foi, né? Vamos aqui, vamos aqui. Na hora que você vai bater ali, ele... Ih, mas não tem problema aqui, velho. Aqui, ó. Sete, ó. Tem a outra. Vai acontecer a sete. Ai, ai, ai. Deixei pra ele agora. Vamos ver. Não sei se tem muita coisa pra fazer ali, né? Vai, quero ver. Vamos ver. Vamos ver. Filma direitinho. Contou a minha. Não, e agora? A minha ali. Agora eu tiro a... Quatro. Tirar quatro? Pode ser a menor. E tu... Vai, fala. Tá aí. Se tu errar, eu volto oito. Não vai atuar. Tá, como é que é? Se tu errar, a bola não encaçapar, eu vou botar oito na mesa dele. Tá, e se eu... Se tu quiser, tem que ir fazendo. Vai fazendo. Tá, então tá. Então vamos ver. Então. Não quer dizer que se eu encaçapar, eu vou indo. Até finalizar. Agora se eu errar, eu vou botar oito. E continuou a jogada. Beleza, rapazada. Então vamos lá. Torça por mim. Bota oito ali. Ó, escordei no lugar. Vai. Vai, agora é a oito. Tá com a bola a oito, rapazada. Cagado, mano. Na moral, mano. É isso aí, rapazada. Ele ganhou a primeira partida. Ele foi o vencedor. Jogou bem. Parabéns, maninho. Nossa, topzão mesmo. E agora é entre tu... E o... É, entre o meu irmão e o meu primo agora, rapazada. Beleza? Então eles vão arrumar aqui agora o tosse aqui bonitinho. E já, já a gente volta com vocês, rapazada. Bom, rapazada. Os dois já estão aqui, ó. Eles vão tirar o impapairo ali pra ver quem que vai começar. Vai lá. Vai, pára. Impa. Se exija. Ganhou? O Guilherme ganhou? Então tá. Vai lá. Vai dar o estouro lá. Vai lá, moleque. Dá o estouro aí, então. Boa. É isso aí, rapazada. Agora eles vão jogar aqui. E vai ser o mesmo sistema. Eu vou cortar o vídeo. E a hora que tiver lá quase faltando bem poucas bolas pra eles encaçaparem, eu volto com vocês, porque senão o vídeo fica muito longo, rapazada. Fechou? Então até o final dessa partida. Bom, rapazada. Voltamos aqui. O meu irmão está por uma bola só, né? E tu, Victor? Está por quantas? Três. Por três bolas. Então vai lá, ó. Meu irmão conseguiu virar o jogo aqui. O Victor, meu primo, está lá na frente. Agora meu irmão conseguiu virar o jogo. Vamos lá. Vamos ver o que vai conseguir. Opa. Quase, 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 quase. Está tendo um contra-sol aqui, rapazada. Então me desculpe aí mesmo. Eita. Foi a bola branca. Agora o que é aquele negócio que eu vou pegar? Não. O bolão. O bolão, o bolão. O bolão aqui. Aqui, né? Quer botar a tua? Bota aí. É oito e ele coloca onde ele quer. Vai. Está contigo aqui. Calma aí. Vai. Boa. Não dá nem para ver que bolas que são, mano. Está tudo escuro. É, quatro e a sete. Vai, pode ir. Pode ir. Lá no canto. Lá? É. Quase, tem no outro. Boa. Boa. O contra-sol aí está de acabar. Quer acabar? Já deu diminuído o sol. Está melhor agora? Vai. Olha. Ficou top agora. Beleza. Vamos lá, Guizão, hein? Está a hora de ganhar, hein? Guizão ganhar é campeão. Ui. Vamos lá, Vitor. Tem que ganhar, hein, Vitor? Boa. Jogando o fim do fim. Mais rápido. Boa. Nossa. Caçapou bonito essa, hein? Vai lá, Guiz. Tua chance de encaçar para oito agora, hein? Essa aqui é a bola oito do Guilherme. Vamos ver. Não. Não, passou longe, hein? Ah, só. Vai lá, Vitor. Agora é a tua chance, hein? De empatar com o Gui, hein? Boa, moleque. Agora os dois estão pela bola oito, rapaziada. A vez do Vitor, agora... Perde, rapaziada. Perde. O grande campeão da sinuca. Primeiro lugar, ele está em primeiro lugar. E agora, eu e meu irmão, de novo, mais uma vez, vamos disputar o segundo e o terceiro lugar. Quem ganhar de nós dois, fica em segundo, e quem perder, fica em terceiro. Então, ele já levou os 400 reais, e eu e tu vamos disputar agora o segundo e o terceiro lugar, e levar 300 reais de cada um pra casa. Fechou? Então, a gente vai organizar aqui tudo agora, rapaziada. Já, já, a gente volta de novo, beleza? Bom, rapaziada. Agora vai ser eu e meu irmão aqui. A gente vai tirar um limpa, par, pra ver quem que vai começar, beleza? Vai, par. Par, par. Par, par. Você limpa. Par, par. Ele ganhou, ele começa. Então, vai lá. Dá um estouro lá. Vai dar um estouro aí. Ah, foi fracinho. Boa. Ó. Eu ganhei um. A nove. Então, as... 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 As menores são minhas e as maiores são minhas. Rapaziada, é o seguinte. Agora eu vou dar um pequeno corte de novo no vídeo, mano. E a hora que tiver faltando bem poucas bolas aqui, eu volto com vocês. Porque senão vai ficar muito grande um vídeo, beleza? Então, até daqui a pouco. Bom, rapaziada. Agora falta duas bolas para mim e três bolas para o meu irmão. Certo, rapaziada? Então, vamos aqui agora, minha vez. Tentar as trechilão. Eu sei que vocês estão vendo bem pouquinho aí de... Bem pouquinho a jogada aí, mano. Mas eu falo que o vídeo não fica tão longo, rapaziada. E a bateria da minha câmera também está quase acabando. De tanto vídeo que a gente gravou, rapaziada. Então, fica tranquilo aí que vídeo de sinuca vai ter bastante para vocês verem, rapaziada. Rapaziada, duas? É, tem duas. Boa bola, mano. Ó, top. Top, jogou bem, jogou bem. Duas para cada uma agora. Um passado. Vai. Qual é a minha? Qual é a minha? Tu bota assim qual? Uma coisa, uma seis. Uma seis? Uma seis que eu bati, né? Foi, cara. Foi. Foi assim, mano. Já estava na frente. É a hora. Depois assisti o vídeo, né? É. Rapaziada, a gente já pode deixar nos comentários aí qual que eu bati. Foi na seis que eu bati, ó. Foi na cara ali, ó. Olha a gente que foi na deda. Olha, olha, olha. Fazer uma maracotaia aqui, ó. O que eu faço assim no meu vídeo lá? Não faz? Vai. Quando? Agora eu vi agora o vídeo lá. O vídeo lá. Pá, comecei no outro vídeo, vai. Vamos, moleque. Vamos, 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 vamos encasar agora, moleque. Olha, o que serve? Agora não é mais, moleque. Bumba! Nota. Faz seis, moleque. Agora é a minha. Agora é a hora, moleque. Agora é a hora, parça. Agora é a hora de levantar a gente aqui na nossa casa, moleque. Dá? Tem a oito ainda? Ah, muito no canto, cara. Meu Deus, mano. Muito no canto, mano. Nossa. Ah! Ficou na boquinha, moleque. Agora não tem como errar, hein. Não tem como errar, moleque. Não tem como. Nooo, olha só, rapaziada. Nossa senhora, mano. Olha lá, ó. Bota a oito lá, moleque. Cai o bolão. Então o bolão, tira... Não, agora como é que funciona? Bota lá e tira a doze. Tira a doze lá. Tá bom. Bota a oito e... Não, tira a doze. Daí faz aquela jogada daquela hora. Tá. Se tu acertar... Se tu acertar... Não. Se tu acertar, tu tem a oito pra matar. E se tu errar, bota a oito pro Bruno. Tá. Mas eu joga com a oito também, não joga. Joga. Tá, então bota a oito lá. Agora eu escolho, né. Pega oito lá. É, escolhi. Vai. Vai, filma aí, filma aí. Vai. Não, ok. Vai, agora vai. Pra quem fazer agora ganha. Quem fazer agora ganha, moleque. Agora é a grande disputa, rapaziada. Grande disputa. Quem fazer ganha, moleque. Vamos ver. Ah, vai ficar na boquinha pra ele, cara. Vamos lá. Bá, agora se não fizer, não faz mais, cara. Se não fizer agora, não faz mais. Vai pro lado. Meu Deus. Fala aí. Pelo menos não ficou na boca. Tá bom, tá bom. Vai. Se não fizer, não ficou na boca. Ai, ai. Ui, como é que caiu a branca lá? Não, na boca do hatchinho. Ih, dai, dai. Puta merda. Olha o que que você. Ah, não. Não acredito, não acredito, cara. Não acredito na paz. Error, perdeu. Ah, perdeu, moleque. Como é que você vai ser errado aí, cara? Não sei. Ah, rapaziada, ele errou, mano. Como assim, mano? Como tu foi errado aí no bagulho, tio? Errou. Tu filmaste essa que ele errou ali? Filmei, filmei. Então, isso aí, rapaziada? Eu vou ficar da fininha ali, cara, né? Filmei. Isso aí, rapaziada. Eu já vou finalizando o vídeo por aqui, rapaziada. Mas, mas, pera aí, calma aí. Vamos ver se vai dar tempo de filmar aqui, ó. O grande prêmio, rapaziada. Olha só, rapaziada. O grande prêmio. Filma aí, filma aí, filma aí. Filma aí, filma aí. Ó. Bom, rapaziada. Estamos ganhando com a câmera do salário de meu irmão ali. Porque a bateria da minha câmera acabou terminando, mano. Então vamos entregar a premiação aqui, né? Ó, 100, 200, 300, 400 reais para o Vitor. Que eu fui o campeão. Parabéns, Vitor. Jogou demais. Dominou, mano. Agora 100, 200, 300 reais para o meu irmão. Pega aí. Parabéns também, mano. Tamo junto. Bate aí. É nóis. E 300 reais para mim, mano. E assim, nós finalizamos o nosso vídeo aqui, mano. Mini campeonato índice nunca. Espero que você tenha realmente gostado, mano. Se você gostou, mano, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, mano. E fui! 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 Fui. Fui! 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 Fui!